A câmera PTZ Inteligente ZEU se estabeleceu como uma solução confiável e avançada para necessidades de vigilância doméstica e empresarial. Nesta análise abrangente, exploraremos os recursos que diferenciam a câmera PTZ Inteligente ZEU, desde seus recursos Pantiltsum até seus recursos de monitoramento inteligente, tornando-a a escolha ideal para quem procura uma câmera de segurança sofisticada e fácil de usar. Destaques dos recursos. Funcionalidade Pantiltsum. A câmera PTZ Inteligente ZEU possui recursos Pantiltsum, permitindo aos usuários controlar remotamente o movimento da câmera para uma visão panorâmica de 360 graus. Resolução Full HD 1080 polegadas. Equipada com uma lente de alta resolução, a câmera PTZ Inteligente oferece imagens e vídeos nítidos em resolução Full HD 1080 de 180 polegadas. Rastreamento de Movimento Inteligente. O recurso inteligente de rastreamento de movimento da câmera garante que nenhuma atividade suspeita passe despercebida. Quando o movimento é detectado, a câmera gira e inclina automaticamente para acompanhar o movimento, mantendo o objeto dentro do enquadramento. Visão noturna infravermelha. Com tecnologia avançada de visão noturna infravermelha, a câmera PTZ Inteligente fornece imagens nítidas e detalhadas em ambientes com pouca ou nenhuma luz. Fácil instalação e configuração. A câmera PTZ Inteligente foi projetada para instalação e configuração fáceis de usar. Com instruções simples e requisitos técnicos mínimos, os usuários podem integrar rapidamente a câmera ao sistema de segurança existente. Conclusão. Concluindo, a câmera PTZ Inteligente ZEL se destaca como uma solução sofisticada e fácil de usar para vigilância inteligente. Com sua funcionalidade Punch-Ult Zoom, resolução Full HD, rastreamento inteligente de movimento, comunicação de áudio bidirecional, visão noturna infravermelha e integração perfeita com o aplicativo móvel. Música Música